Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Então, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativa o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos, irmãfis e tiarinhas. Vou deixar o link da minha loja aqui na descrição do vídeo. Vocês podem estar entrando lá e comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Esse lindo item, esse tapa-olhos, gente, todo prateado aí, né? Super tendência. Está disponível com 5 mil unidades no estoque, galera. Para adquirir, vocês vão entrar nesse jogo aqui, Paxan Los Angeles Tycoon, e vão clicar ali em coletar, tá? Vocês vão ali, ó, em conseguir. E aí vocês vão nascer aqui, gente. Vocês vão nesse botãozinho amarelo aqui, ó, tá? Que aí já vai aparecer a cidade de vocês, né? Se vocês não tiverem nada construído aqui, gente, vocês vão ter que ir construindo, tá? Aí vocês vão pegar o dinheirinho ali, ó, na maquininha, vão construindo tudo, tá? Apertando nos botõezinhos, gastando dinheiro, até chegar aqui, ó. Chegando aqui, galera, o meu já está construído, né? Aí vocês vão falar com esse carinha aqui, tá bom? Aí vocês vão clicando, tá? Ó, certo, ok, estou ouvindo. I will do my best. Beleza. Aí, galera, esse carinha vai pedir para vocês interagirem com uma scooter, tá? Que é essa que está aqui, ó, bem aqui do ladinho dele. Vocês vão clicar em interagir com o scooter, tá? Porque eu já estou numa scooter aqui, vou até tirar para mostrar para vocês. Aí eu cliquei ali em interagir, tá? Agora, lá em cima, vocês clicam na casinha, tá? Que vocês vão vir para cá, aí vem de novo aqui no botãozinho amarelo, né? Se não tiver apertado. Aí agora, galera, a gente vai colocar a scooter, né? Ali embaixo tem um botãozinho, ó. Ali, ó, tem uma plaquinha no lado esquerdo ali, ó, que essa cidade é de alguém, não é a minha. Aí vocês vão entrar na cidade de alguém, qualquer pessoa aí, tá? Que não seja de vocês. Porque a missão, ela pede justamente isso, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Interaja com a scooter do Slick Rick, que foi o que a gente fez lá. A gente interagiu com ela. Aí ali embaixo, ó, visite o terreno de outro jogador em uma scooter. Que foi o que a gente acabou de fazer. E aí tem que jogar por 25 minutos em uma sessão, ou seja, sem sair e voltar, né? Em uma única sessão, 25 minutos, tá bom? E assim vocês conseguem adquirir esse tapa-olho. Então se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação. Segue lá no Twitter, galera, que lá também tem um monte de sorteio de itens, tá bom? Gratuitamente para vocês participarem. Entra lá no nosso Discord, que está aqui na descrição do vídeo. Que lá também está tendo sorteio de itens e de pontos, tá bom? Vou terminando esse vídeo por aqui. E tchau, tchau!